Gente, é o seguinte, o cantor sertanejo Tom Ferreira está desaparecido. O artista havia se apresentado em uma casa noturna lotada. Após o evento, ele deixou um dos companheiros da banda em casa e foi até um bar. Depois, desapareceu. O carro do cantor foi achado próximo ao local, abandonado, mas quando a família foi acionada, o veículo também havia desaparecido. Um verdadeiro mistério. Veja só. As últimas imagens revelam o cantor impaciente na frente do bar onde foi visto pela última vez. Nas mãos, o celular que estava desligado e sem bateria. Peguei o celular, o carregador para carregar o celular dele. Quando eu fui lá dentro, eu voltei e já tinha ido embora. A voz potente e afinada é a garantia de casa lotada onde Tom Ferreira se apresenta. É uma pessoa carismática, né? Por onde passa, tem bastante fãs. Nas redes sociais, vídeos gravados com outros nomes do sertanejo mostram um artista querido também pelos colegas de palco. É, o meu parceiro Tom Ferreira, sucesso, cantor e compositor, não só do interior de São Paulo, como de todo o Brasil. Então, sucesso, com ação. Bom jogo, abraço. O Tom Ferreira é uma pessoa adorável, pessoa muito amada. Não tinha inimigos, então a gente não tem como pensar o que aconteceu. Como explicar um sumiço tão misterioso? No bar, ele estava entre amigos e bebeu apenas água. Ninguém imaginou que algo tão grave pudesse acontecer logo em seguida. Ao sumir do alcance da câmera de segurança, no início da tarde do último domingo, Tom Ferreira não foi mais visto. O detalhe é que ele sai daqui por volta de uma e meia da tarde e já tinha um show agendado para aquela mesma tarde, às quatro horas. E o empresário garante que ele jamais deixaria de cumprir a agenda de shows. Então, ao sair daqui, o destino seria a casa para um rápido descanso, para depois, às quatro horas da tarde, subir aos palcos, mais uma vez, a grande paixão do Tom. O amigo e empresário tem medo que ele tenha ficado na mira de assaltantes. Ele portava bastante materiais no seu veículo, caros, microfone, caixa de som. É normal que todo músico tenha os instrumentos para fazer o evento. Eu tenho muito medo de que aconteceu algo onde o bandido tentou furtar esses instrumentos dele e ele teve uma reação. O Cidade Alerta entra no caso e descobre que o cantor acostumado a falar de amor nas músicas enfrentava uma crise no casamento. Por isso, a mulher dele não quer aparecer, mas aceitou falar com a nossa equipe por telefone. O Tom Ferreira chegou aqui no bar por volta de 1h20 da tarde. Foi direto até o balcão, onde estava o dono do estabelecimento. Bebeu uma água com gás e perguntou para um amigo, também músico, que ele imaginava que estaria aqui. O amigo não estava. O Tom, então, pega o celular do dono do bar para ligar para esse amigo e descobre que ele ia demorar para chegar. Estava em outra cidade. O Tom, então, veio até o banheiro, lavou o rosto. Ele tinha trabalhado a madrugada inteira e disse que não tinha tempo para esperar o amigo chegar. Xamã, ele parecia ter pressa. Porque se ele veio até aqui para encontrar esse amigo, o amigo não está aí, ele não espera. Ele fica o quê? Poucos minutos? Poucos minutos, uns três, quatro minutinhos. Aí pediu o celular, o carregador para carregar o celular dele. Quando eu fui lá dentro, que eu voltei, já tinha ido embora. Saiu, então, sem bateria? Sem bateria, sem nada. O Xamã ainda ofereceu que o Tom dormisse um pouco aqui na rede, para descansar, para seguir depois para casa, que fica cerca de uma hora daqui em segurança, dirigindo em segurança. Falei para ele, toma um banho lá dentro, deita na rede aí, minha roupa não serve em você, mas deita aí, descansa um pouquinho e mais tarde você vai embora. É porque essa relação não é apenas de um cliente com o dono do bar. O Tom, muitas vezes, subia aqui no palco, se apresentava com o violão para animar os frequentadores do bar. Ele tinha esse costume bastante conhecido aqui na região, um cara de muitos amigos e sem inimigos. Por onde passa, é alegria e diversão. O rapaz é gente boa, sempre contou comigo há mais de três anos e não tem inimigo, o que eu saiba não. É, o Xamã, ele chegou a ver o carro do Tom seguindo na rua. Quando eu saí aqui, ele já estava subindo na esquina ali, subindo, não deu para ver mais. Ele estava sozinho? Sozinho, no carro. E sem celular, não conseguia fazer contato com ninguém? Não conseguia fazer contato, está descarregado. O último contato que ele fez foi com o meu celular para o Del, que é o cantor, que é amigo dele também. E ele não foi encontrar esse amigo? Não foi, não chegou a encontrar. Agora mesmo, acabei de fazer uma ligação e o Del falou que não. Falei com ele, mas não nos encontramos. Tom Ferreira estava nesse carro branco, fabricado há mais de 20 anos. O veículo chegou a ser localizado no dia seguinte, abandonado. Mas depois, sumiu de novo. A polícia veio aqui na minha casa, né? Só que eu não estava em casa, eu estava com o meu filho no hospital. Então, assim, não tinha como eu resolver isso, né? O carro ficou lá na estrada onde estava, abandonado. A polícia não foi manter a segurança para ninguém levar. Não, ficou lá, né? E aí, quando foi à noite, né, meu filho recebeu o auto. Aí eu entrei em contato com o amigo nosso, que ele é policial. E ele pediu para a Honda ir lá verificar, né, se o carro ainda estava lá. Aí foi feita essa Honda à noite e o carro já não estava mais lá. Mesmo com o casamento não indo bem, a esposa garante que o marido não deixaria os filhos para trás. Ainda mais com um bebê de dois meses e o garotinho de cinco anos com um problema sério de saúde. A polícia tenta refazer os últimos passos do cantor, passando a limpo a cronologia de tudo o que aconteceu naquele dia. O que se sabe é que ele se apresentou até às três e quarenta da manhã. E depois do show, seguiu com o tecladista para outro bar. Os dois permaneceram ali até por volta de seis horas da manhã, quando Tom deu carona para o colega de palco e disse que voltaria para casa, o que não aconteceu. O detalhe é que ele só foi aparecer no outro bar no início da tarde. O que ele fez durante toda a manhã, ninguém consegue entender. O melhor amigo espera que os radares inteligentes das rodovias que cortam o Vale do Paraíba ajudem a refazer o caminho do cantor. Está muito estranho, muito estranho. Três dias, a gente sabe toda aquela conduta de fazer shows, ir para casa de show, finalizar os seus eventos, depois de rotina voltar para a sua família. E, de repente, passa um dia, dois dias, a gente não tem mais notícia. Talento com a música e também com a luta. Tom Ferreira é campeão de jiu-jitsu e capoeira. Júlio acredita que ele poderia reagir se fosse abordado quando voltava para casa. Ele não aceita ele ter trabalhado, ter construído tudo aquilo, comprar desses instrumentos, do que eu imagino, e o bandido simplesmente, em alguns segundos, colocar uma arma de fogo e levar aqueles instrumentos. Tenho muito medo que isso tenha acontecido. Olha, eu confesso que eu não conheço esse cantor, não conheço. Já perguntei aqui para a produção, uns conhecem, outros não. Então, o fato é o seguinte, vocês imaginem como é que está a cabeça da família deles, nesta espera por uma notícia. Isso é absolutamente traumático. Eu já passei por uma situação com pessoas próximas a mim, desaparecidas, que, aliás, não foram, não foi localizada até hoje. E a família fica num desespero tremendo, porque ela precisa de notícia. Chega um momento que ela quer aquela notícia vivo ou morto, mas ainda há a esperança de que ele possa ser encontrado vivo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Chega um momento. E aí Obrigado.